Fala galera, beleza? Seja aí galera, é o seguinte, vamos fazer uma unboxing e uma review galera do fone da Xiaomi, beleza galera? Esse fonezinho aqui galera... Ixi, como é que eu vou abrir esse fone agora? Não trouxe nada pra fazer a briga. Esse fone aqui galera, é o primeiro fone que eu vou ter bluetooth, tá? Não sei se ele é bom ou não, nunca usei. Esse aqui é a versão S galera, não sei se vocês vão ver aí ó, Essa aqui é a versão S, tá aqui embaixo mostrando aqui. O que que acontece? O que que tem nessa versão rapaziada? Essa versão aqui galera, é... Ela tem umas correções aí, é... Eu nunca tive um outro né, pra saber se corrigiu ou não né? É o primeiro, como eu falei, é o primeiro fone que eu tô tendo. É, mas o propósito dele é corrigir algumas coisas. E ele tem um modo que você aperta três vezes no fone, ele ativa o modo de baixa latência galera. O que que esse baixa latência faz? Quando você tiver jogando algum jogo de FPS, né? Algum, qualquer tipo de jogo, mas principalmente FPS, Quando você dá o tiro, o tempo de resposta do fone é muito preciso né? É muito instantâneo, é muito na hora. Né? Eu não sei como é que eu vou abrir isso aqui galera. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu não sei como é que eu vou... Será que dá pra abrir aqui já? Não sei se eu vou conseguir ou não. Ou eu vou... Ou eu vou... Será que... Vamos ver... Foi! Consegui. Consegui abrir aqui galera, ó. Consegui abrir aqui. Já era. Deixa eu puxar isso aqui também. Pronto. Já foi. Agora vamos ver o que que tem na caixinha galera. Vamos ver o que que tem na caixinha. Vamos lá. Opa! Aqui não tem mais nada. Como vocês podem ver eu tenho mais nada. Aqui é o fone galera, ó. Aqui é o fonezinho, ó. Vocês podem ver aí o fonezinho. Muito bacana, ó. Muito pequenininho. Não sei se vai estar focando aí, mas é muito pequeno cara. Muito pequenininho. Vamos tirar aqui esse plástico. Vê o sujo cara. Por que que esse fone veio o sujo? Ó. Aqui é ele. Aqui é o carregador. Galera, uma coisa que eu achei meio palha desse... Né? Olhando aqui assim. Não é uma coisa que eu achei palha. É a gente em 2020, né cara? A gente em 2020 eles lançaram um fone com esse cabo aqui, ó. Pô, isso aqui é sacanagem, né? Isso aqui é cabo, ó. De Playstation, cara. Que isso, cara? Por que que eles não lançam cabo igual a esse? Isso aqui é cabo tipo C. Né? É um padrão que todos os funcionários estão tendo, né? Eles podiam lançar um cabo desse. Não um cabo desse aqui. Né, porra? Porque isso aqui, pra carregar, é aqui. Só que ao contrário, né? É isso, ó. Aqui já funciona. Só que pelo que eu tô vendo aqui na caixa, galera, não veio, não veio o cabo. Vem um papel aqui pra gente ler, que não serve pra nada, provavelmente. E aqui vem o quê? Ah, aqui é o... É uns negócios pra gente trocar de tamanho do fone, cara. Agora vamos ver ele aqui, galera. Olha como que eles são, ó. Bem pequenininho, cara. Vamos tirar essa... Essa película aqui. Vamos tirar essa película aqui. Não sei se vai dar pra ver aí bem, ó. Ele cai? Ó, não caiu, galera, ó. Não caiu. Fiquei curioso pra saber se ia cair, ó. Não tá caindo, não. Não caiu, ó. Muito pequenininho a caixinha, ó. Como vocês podem ver. Agora dentro, aqui, ele tem... Ele vem assim, ó. Nossa, parece que ele vem sujo, galera. Parece que ele já vem usado. Ó, vamos puxar esse aqui. Ok. Deixa eu botar aqui de novo. Opa, assim, deu uma luz aqui, ó. Provavelmente deve ser pegando carga. Vamos puxar essa aqui também. Já foi. Vou botar aqui. E acendeu os dois, galera. Acendeu os dois. Né? A caixinha é bem pequenininha, galera. Ó, bem pequenininha. Como vocês podem ver, ó. A única coisa que eu achei ridículo... Isso aqui eu achei ridículo, galera. Isso aqui, sinceramente, eu achei ridículo. Em 2020 eles não botaram um cabo tipo C, é sacanagem. E ainda não mandar, né? E ainda não mandar. Eu achei ridículo. Né? Então, galera. O fone, cara, é muito pequenininho. Agora vamos testar no ouvido, cara. Vamos ver se aqui cai. Vamos ver aqui. Opa. Sentiu um barulho aí, cara. Ó, ele fez um barulho, galera. Como se estivesse sincronizando, cara. Eu não vou testar no celular agora. Só vou testar aqui no ouvido. Aparentemente... Aparentemente ele não cai. Ó. Não precisa se pode me ver. Não cai, cara. Não cai. Eu acho que não cai, não, galera. Eu acho que não cai. Acho muito difícil cair. Você tem que apertar... Quando você aperta, você sente o que você está apertando, né? Obviamente. Ele também, galera. O modo game, eu vou testar depois, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas eu acho que vai ficar um pouco sem noção a fazer. Porque vocês não vão estar sentindo o que eu vou estar sentindo, né? O som que eu vou estar ouvindo. Eu não sei se vocês não vão estar ouvindo. Então eu acho que não faz sentido eu testar. Falam que para poder... Eu vi os vídeos aqui no YouTube. Falam que para poder ativar essa função, você tem que dar três cliques no fone. Você dá três cliques no fone. Ele vai fazer um som de tipo sincronizando. E aí sim, o modo baixa latência vai estar ativo, né? Agora eu não sei se funciona ou não. A proposta dele é funcionar. Muitos YouTubes aí estão falando que está funcionando sim. Agora eu não sei se vai funcionar aqui no meu, galera. Eu vou fazer um teste depois. E... E deixo aí na descrição. Nos comentários eu deixo lá se funcionou ou não. Esse modo gamer, tá? Modo de baixa latência. Beleza, galera? Essa foi a review aí. A unboxing desse... Desse bonitinho aqui, ó. Muito bonito, galera. Muito pequenininho. Achei muito da hora, cara. Ó. Como vocês podem ver, realmente é muito pequenininho. Né? Dentro da caixa não tem nada de especial. É só isso mesmo. É só o fone. Tá? É... Aqui fala que ele dura 12 horas, tá? É... Agora eu não sei se... A bateria dá para fazer duas ou três cargas. Eu tenho que dar uma olhada nisso aqui melhor. Ó. Porque aqui, galera... Eles falam... Aqui fala que... Ó. Aqui tá falando assim. Uma carga com 12 horas. Né? Eu acho que o fone... Eu acho que cada carga, galera... Pelo que eu tô vendo aqui... É porque tá meio inglês e meio... Sei lá... O que é isso aqui, ó. Como vocês podem ver aqui... Eu não sei o que tá aqui. É... O que que eu acho que acontece? Cada carga que eu der no fone dura 12 horas. Né? Eu posso dar... Nesse fone aqui eu posso dar três cargas. Né? Então 12 com mais 12, 24 e mais 12. Aí tem que fazer uns cálculos aí porque eu não sou bom em matemática, não. Né? Então ele tem uma carga muito boa, galera. Você pode viajar, acho que tranquilo, né? Eu acho que dá pra ficar aí... Se você usar moderadamente, né? Se eu usar um dia sim e um dia não... Ou um dia bastante tempo e um dia não... Deve dar pra durar uma semana, cara. Acho que esse fone aqui aguenta uma semana. Né? Beleza, galera? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like pra foto no seu canal. Né? Um grande abraço pra vocês. E... Fui!